Música Meu nome é Letícia, passei em pedagogia, estou aqui na UNB Posso falar? Pode falar? E aí, passei na UNB Passei na UNB Oi, tudo bem? Eu passei Sou Ana Karina, passei na UNB para o serviço social Gustavo, ciências econômicas Passei na UNB! Valeu, mãe! E aí, galera, que calor da mecânica A UNB é top E aí, mãe, passei na UNB, a senhora já sabe Mas eu tô aqui, viu? Não, tá gravando mesmo? Oi, meu nome é Vanessa, passei em pedagogia de produção Meu nome é Stephanie, eu passei em geografia Passei Tá todo mundo aqui na facção, tá ligado? É nóis Minha filha passou aqui na UNB em primeiro lugar na UFG Isso não é pra qualquer uma, não O orgulho da família Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui E um beijo pra minha mãe e pro meu pai Tchau Gente, a gente tá na UNB, que orgulho! Mãe, pai, eu passei, eu tô aqui! Meu nome é Fernando, eu passei pra ser esse contábil e sou calouro da UNB UNB, universidade que inspira criatividade, inspira conhecimento e respira liberdade Eu tô aqui, valeu! O UNB, então, passou de primeira a melhor universidade do Brasil, do mundo, sei lá Ei, beleza, meu nome é Danilo, eu passei em história na UNB e eu sou foda Alô, pai, mãe! Meu nome é Tatiane, eu passei em gestão ambiental noturna Sou calouro da UNB e também pra arrebentar Oi, é! Meu nome é Lázaro, Danilo, eu passei em educação física, a melhor universidade Opa, sou o Marcel, tá na Ciências Sociais e é uma alegria aqui estar na UNB Marrozei! Uh! Tô convidando todo mundo participar da calorada da UNB Dia 8 nós teremos abertura com o Trote Solidário, que será no Recanto das Emas Dia 11 é abertura com o Márcio Poshman, no Beijódrom Venha participar, ocupar a universidade, conhecer o movimento estudantil E integrar, de fato, agora a Universidade de Brasília, valeu! Eu sou o Caio, sou da Comunicação Social da Publicidade e eu tô na UNB Oi, meu nome é Sunline, passei na UNB, é Darcy Ribeiro, gestão do agronegócio Tô super feliz, pra mim é uma grande vitória, obrigada! Eu sou da Assembleia Nacional de Estudantes Livres, a gente vai ter um congresso agora em junho A gente queria convidar todos os calores a participar, só procurar a gente aí E é isso aí, boa vivência aí na Universidade de Brasília